Fala rapaziada, começando aqui de novo Cara, eu tô ouvindo um barulho de uma sirene aqui, mano Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Quero nem saber, mano Agora, hein, se você é novo no canal, deixa aquele inscreva-se E vamos ver a nossa casa, tiozão Nossa casa aqui, velho Tá de noite, mas dá pra ver, né, velho Dá pra ver tranquilo e calmo Tá, vamos ver aqui por fora primeiro, hein Vamos dar aquela volta aqui Tem um jardim aqui em volta dela Aqui tem uma garagem Foi mal Tá a garagem aqui, pá Que a gente pode botar nossa moto Enquanto a gente pode subir ali Aqui a vizinhança é bem tranquila Pelo menos por enquanto, né Não vejo ninguém Vamos dar uma volta aqui do outro lado Tem uma árvorezinha aqui E tem aqui a traseira da nossa casa, mano Aí, ó, tranquilo, velho Dá até pra se esconder aqui atrás Dá pra fazer algumas coisas aqui, hein, velho A gente consegue ver nós, ó De boa Agora vamos entrar lá dentro, mano Vamos entrar lá dentro da casa, tiozão Dentro da casa, mano Esse aqui é o vídeo sem, mano Vídeo sem, ó Quero ver like pra caramba nesse vídeo, hein, velho É o vídeo sem aqui do canal, velho Quer dizer, do canal não, né Da série Vídeo sem, velho Então deixa o like aí já agora, mano Só pra aquela comemoraçãozinha de sem vídeo, hein De roleplay Então vamos aqui Quando você compra, você deve ter que vir aqui, ó Se você quiser vender 50 mil Dá um interfone e apertar 1 e dá tab Entramos na nossa casa, mano, ó Aqui está a nossa casa Primeiro eu vou mostrar lá em cima, hein Depois eu mostro aqui dentro O que dá pra fazer E essa parada Tá, aqui é a parte de cima da casa, mano Aqui a gente tem visão de tudo, mano De tudo, de tudo, de tudo Tem umas favelinhas ali em cima Ó, aquelas favelas lá em cima lá Quer dizer, a favela não Tem umas casas lá em cima Tem mais aqui, ó Ali a lua Ó a visão que a gente tem da lua Mais casa pra lá Dá pra soltar uma pipa daqui, hein, mano Não é por nada, não Mas dá pra soltar uma pipa top daqui, velho É, muita casa aqui por cima Dá pra ver, ó Se tiver acontecendo alguma coisa A gente pode ficar aqui de cima da nossa casa Olhando, ó Ah, e falar nisso A gente tem arma, né, mano Ó, se acontecer alguma coisa Já fica mirando pro carro, pá É, tios, ó Agora a gente tá tacando, hein A casinha aqui na favela tá top, fiote Vamos descer aqui Agora vamos conhecer aqui dentro, hein Ó, rapaz, ó Aqui tem um fogãozinho pra nós Aquele fogãozinho topzinho Aqui tem a cama Aqui já tem até uma folhinha ali em cima dele Até uma folhinha Aqui é o guarda-roupa, mano Ó Dá pra gente salvar, tá ligado? Ó, vamos salvar Ahn Vou botar aqui Tõe Ahn Dá o tab, mano Agora aqui, ó Eu posso ir lá trocar a roupa, tá ligado? Aí se eu quiser voltar com a minha roupa É só eu dar Entre aqui, ó Olha lá, viu? Agora a gente pode ir lá na lote de roupa Trocar a roupa, tá ligado? E vir aqui salvar Se quiser mudar o visual, velho Então Esse lugar da roupa aqui ficou muito top, mano Cê é louco, hein? Dá pra gente trocar as roupas agora, velho Agora aqui Aqui é a nossa TV O que é que dá pra fazer aqui? Aqui é baú, mano, ó Dá pra gente Colocar Ou pegar item do baú Colocar Calma aí Pegar Nosso baú Ele aguenta 150kg, mano Nossa, dá pra guardar coisa pra caramba Aqui dentro dele, mano Muita, muita, muita coisa, velho E aqui na casa também Se não me engano Dá pra processar, cara Aqui, ó Aqui acho que processa Só que eu não tô com o trabalho de O trabalho de Trabalho não, né, velho Pegando droga Essas paradas Então não tá aparecendo a opção aqui pra mim, velho Processar Mas aqui nesse fogão Provavelmente você vai processar o seu As suas coisas, tá ligado? Aí sim, hein, mano Caralho Olha a nossa casinha aí Tiozum Porra, velho Agora a parada ficou tensa, hein, velho Agora Aqui dá pra gente sair do barraco, né Como é que é? Barraco Elipa Lider Elipa Barraco Elipa Lider Como assim, mano? Não entendi essa porra, não, velho E lipa Elipa Lider Será que é o líder da favela aqui, mano? Deixa eu ver Não fala o nome, mano Quem é o líder aqui? BTV Barraco Aqui é barraco Lider E esse aqui é o quê? Mano, eu tô achando que eu comprei a casa errada, hein, velho Acho que não era pra comprar essa casa não, mano Mas aí já era, tiozão O quê que eu posso fazer, mano? Aqui eu tô achando que é a casa do Buscala, tá ligado? Da gangue, velho Então eu creio que eu comprei a casa certa Que se dane, mano Tá, eu comprei a casinha Vamos dar uma olhada aqui de cima de novo Como esse bicho tá pequeno O quê que eu tô achando, velho? Pra comemorar Eu tô achando que eu vou comprar um carrinho, hein, mano O quê que vocês acham da gente comprar um carro, velho? Só pra comemorar A gente só tem moto, né, velho? A gente só tem aquela moto lá A gente podia pegar um carro, né? O ruim é que o nosso carro Se a gente for pegar um carro O carro tem que ser, né? Tipo, de 50 mil, 60 Pra gente não ficar sem dinheiro ali, velho Então vamos dar o seguinte Vamos dar uma olhada na loja de carro, velho Vamos sair aqui Beleza Agora vamos ali em cima, velho Eu acho que aquela mensagem Quer ver? Vamos na outra casa ali em cima Vamos ver se aparece a mensagem também Do barraco ou não sei o que lá Líder Deixa eu ver Ó, barraco Elip 2 Elip Líder É, cara, sei lá, velho Eu comprei aquela casa ali Deu pra comprar? É nossa Quero ver quem vai tirar mais de lá, velho A gente tem a escritura da casa Vamos aqui, ó Pegar veículo Pegar a nossa H2, mano Vou botar um capacete aqui, né? Tiozão E vamos lá na loja de carro Vamos lá na loja de carro Vamos dar uma olhada Se a gente pode pegar um carro top lá, velho Que aí? É, vamos dar uma olhada no preço, né, mano? Porque eu tô querendo pegar um carro Mas o carro é pra não correr, cara, tá ligado? Só pra gente ter mesmo o carro, velho Porque pra correr a gente já tem a moto, mano Essa moto aqui, ela é muito rápida, velho E ela é top demais, mano Ou a gente pode juntar mais um dinheiro, tá ligado? E pegar um carro melhor, mano Vamos dar uma olhada nos carros que tem lá Eu não lembro mesmo Ele botou mais carros aqui, tá ligado? Então vamos dar uma olhada, ó Tem um tipo de carro ali Eu tô indo devagarzinho aqui Que pode ter polícia, tá ligado? Então eu não quero... Olha ali na frente ali Minha mãe do céu Quase que bate ali, mano Aqui tem uma moto aqui Vai ficar esperto com esses mano aqui Que os caras tão assaltando toda hora Vou guardar aqui nossa moto Ah, lembrando que a gente tem 150 mil dinheiro sujo 750 mil Vou dar uma olhada aqui Se... dependendo do carro A gente pega e faz umas paradinhas, né? Pra gente poder guardar Agora a gente pode guardar Na nossa casa Essa aqui é a parada Então vamos aqui em carros Nacionais ou super máquinas Nossa, super máquinas aqui, velho Isso aí é super máquinas mesmo, hein, mano Então vai ter vários cortes aqui Porque vocês estão ligados que eu não baixei esses carros, né? Então... Se demorar muito pra baixar o carro Eu vou cortar Esse aqui é o Lexus RC350 Bichinho é bonito Eu só não sei se o carro corre, né, mano? Foda isso Tá, aqui tem aquela Mercedes Caralho, velho Essa Mercedes aqui, mano 114 mil A gente tem 116 mil Só que o cara falou que ela não corre muito, né? Ó Tá baixando Net... No... Net... Net... Objective... For... Enter... Caralho, é um tanto de erro que tá dando, mano Isso aqui é esse carro, deve ser, velho Isso aqui que é não, mano O carro tá bugado Eu vou sair dessa porra Agora é o próximo Nossa, não para, não Esse aqui é o... Curry, Curry Curry... Ah, sei lá Não gostei muito desse carro, não, mano Camaro, mano Camaro é 420 mil, velho Aí, sem mentira, mano Esse vai ser o carro que a gente vai pegar, velho Esse vai ser o carro que a gente vai pegar Mas vocês estão vendo que eu tô sem dinheiro ali, né? A gente vai ter que farmar muito Pra pegar esse Camaro, velho Não é problema, não, velho Esse vai ser o nosso próximo carro a pegar Ó, nervoso, bicho E é bonito demais, velho Puta que pariu, velho Vamos ver esse aqui Não é muito, não, tá ligado? Eu tô achando que eu vou ficar com o Camaro mesmo Vou até acabar ali embaixo Até chegar a Porsche Panameira Hum... Não gostei daquele Muito simples TTRS Tem alguns carros que não baixam, tá ligado? Tá esse erro aí, mas ele baixa A gente fala que não baixa, mas baixa É só a gente voltar depois Porra, ninguém lava mais Só se eu não vou ajustar Tá alguém querendo lavar dinheiro, mano Os próximos vídeos aí A gente vai ter que farmar muito Pra pegar esse Camaro, hein, velho Rapaz, tá chegando os caras aí, mano Tá chegando os caras aí E peso, hein, velho Ó, tem outra ali, pá Tá vendo aí? Ó, carregou Sim, meu amado Diga aí Diga lá Vamos subir aqui, ó Acho que se a gente subir A gente consegue ver os carros Não, dog Tá meio baixo, na real O capacete aqui tá abafando pra voz, dog Não sabe ninguém que tá lavando Vixi, tá meio zoado aí, mano Que não dá pra entender muito o que tá falando, não Você não sabe ninguém que tá lavando? Ah, não sei, dog Tá difícil Tô procurando também pra este Dá um empurrão aí, dá um empurrão aí Não bate não, só empurra Ih, caralho Como é que empurra? Foi mal Não bate não Tomou ele um retão na cara Foi mal Tá, mano O negócio que a gente vai pegar é esse camarada aqui, velho E aí, meus camarada, beleza? Alguém quer uma caroninha aí? Vamos trocar aqui Ele muda a cor Valeu, dog Tá tranquilo Tranquilidade Esse camarada que a gente vai pegar, velho Então a gente tem que conseguir Caralho, esse cara fala pra porra A gente tem que conseguir mais Trezentos E quatro reais A gente já deve ter mais ou menos uns cem reais, né? Vai dinheiro sujo Cem mil, né? Isso já vai cair por mais de duzentos Esse cara tá um louco de Deus Então a gente já tem que pegar muita coisa, velho Então Para começar isso A gente vai ter que sair aqui da loja Já tem que pegar nosso carro ali E vamos lá pra academia, cara Tem que ir pra academia Que vocês esqueceram, né? Que eu morri, morri, né? É, morri Eu também, mano Tô com mó bagulho Mó dinheiro lá Esperando ali Ô, meu prato Truta Truta Chega aí Chega aqui Deixa eu te falar Qual é? Você conhece alguém que tá lavando de uma roupa aí, mano? Lavando o quê, mano? Lavando uma roupa Uma camiseta Um shorts Uma bermuda Meio empregada, mano Meio empregada Ela lava a roupa aqui É... Então Como é que eu posso te explicar? Como é que eu posso te explicar? É uma roupa Uma roupa Que é meio diferenciada Que tem nota de presente De uns animais É, mano É cor delicada, né? Tá entendendo? Ela é especialista nisso também Pô, meu parça Você também Eu vou ter que Vou ter que fazer uma mímica aqui pra você, velho Eu quero, mano Você tá pedindo pra lavar a roupa, mano Você tem que ver se eu tenho alguma lavanderia aberta aí também, mano Essa voz tá cortando aí, garoto Oi, esse maluco Ele é polícia, mano A moral Eu te falo Ô, Toquinha Esse maluco aqui Ele tá com cara de CPM, mano A moral Tem um cara pra caralho de PM Oi? Tem um cara pra caralho de PM Mano, então Tamo fodido, então Não tem Não tem queimar roupa O mundo ali Só conhece a empregada dele Mas acho que ela não vai ajudar muito Vai fazer o que era, mano Vem aí, tio Aí, esse cara aqui deve saber, mano Esse cara aqui deve saber, ó Ô, será, será? Acho que sim, mano Ô, bonezinho Ô, bonezinho Original Ó, tem aquela desidinha no bonezinho dele ali, ó Ô, tio, eu te pergunto Olha aí, mano Você conhece alguma empregada aí que sabe lavar a roupa? Eu aqui não, vai Aqui não Mas você sabe nem, mano Puta, que toalho Caralho Eu tô procurando, velho Mas tem ninguém online Falou aí, ó É, fodeu Falou, falou Os caras loucão, mano Porra, lavar a roupa, mano Vamos lá, vamos lá, hein Vamos sentar o pé, lá Vou lá na academia E malhar Porque aí a gente já tem que começar a pegar, né Eu não sei o que que tá dando mais dinheiro, velho É porque a parada ali do carro mião forte já era, né, mano Não tá dando mais dinheiro Tem que andar por aí pra saber o que que tá dando tanto, 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 tanto dinheiro Vamos embora ali na academia Tá aquela malhadinha Tá aquela malhadinha Vamos sair aqui Vamos sair aqui É, rapaziada Então o vídeo vai ficando Porque eu vou ficar aqui dando aquela malhadinha Pra poder pegar bastante peso Eu só tô com 30 de peso 30 Então a gente tem que tomar aqui uma água, né Que muita gente fica puta Eita, porra Olha o corpo do cidadão ali, mano Eita, nós Rapaz, flexibilidade Top, mano Ó Hum Ó Caralho Vamos comer um taquinho Vamos comer outro taquinho Tá tranquilo, mano Flexibilidade, né, mano Só malhando Se eu conseguir fazer uma porra dessa Então deixa aquele like Valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 O que é isso?